Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, mapa Vilva Negra, e aí, feiga, beleza? E aí, beleza? Quem que é a Espirana aí? Você conhece a Espirana? Achei a Espirana. É você. Esse aqui é eu. Esse cara que anda. É, quem viu minha live aí, gostou da live, minha live de 480p toda cagada, tá ligado? Uma live, era só pra mim testar mesmo se dava pra fazer uma live. Deu pra mim fazer live, deu pra mim jogar, deu pra fazer os bagulhos tudo bonitinho e tal. E foi da hora, foda pra caralho, quem assistiu valeu mesmo, de coração. Eu achei que... Eu tô achando que é o 10 aqui, o espião, tá? Batei um aqui. Eu tô achando que é o 10. Eu tô achando que é o 10, cara. Então... Falei que era o 10? Sabia que era o 10, mano. É, eu sou foda nessa porra aqui, tá vendo? Eu sou zica do bailão, tá ligado? Eu falei que era o 10, mano. Então, eu tô aqui pra fazer mais uma sala de inscritos. A sala de inscritos vai ser criada no dia... 26 de sete, 2015, às 16 horas, né? 17 não, às 4 horas da tarde, como da última vez. O servidor vai ser o herói de 32, né? Herói de 32, canal 10, sala Airnopes de novo. E... A senha pra quem tiver no TS eu vou falar na hora. E a senha pra quem não tiver no TS vai ser a mesma da última vez. 4002-8922. Esse é o Playstation 2, né? Nossa, o Playstation 2 era... Caralho, meu. Playstation 2. Essa senha é graças ao Bruno. O Bruno tá trabalhando, então ele não tá... Como ele tá trabalhando, ele não pode participar dos vídeos com a gente. Agora é uma pena isso, uma pena, velho. O Golias saiu do clã. Saiu do clã, os caras aí... Tá tretado. Saiu do clã. Mas bastante gente saiu do clã pra criar line, fazer line, então... Mas eu acho que eles vão estar lá também, não sei. Acho que vai estar, espero que estejam. Aí eu vou jogar com a galerinha aí. Quem quiser jogar comigo vai poder participar lá da sala de inscritos. No dia 26 de sete de 2015. Às 16 horas. Até às 17... 18 horas. Até às 18. Até às 18 tá bom. Então, Herói de 32, canal 10, sala Air Noops. Vai tá tudo bonitinho na descrição aí. É só vocês lerem e gravarem na mente aí o dia e a hora certinho. E quem tiver no TS, depois desse horário, eu não vou jogar com essa pessoa e tal. Vai ser do horário ao horário. Pois de noite fica meio complicado pra mim estar jogando aqui. Porque meu pai trabalha... Todos os dias praticamente. Ele trabalha sábado, trabalha domingo e... É complicado, cara. Ele chega cansado, exausto. E é ruim eu ficar fazendo barulho. Atrapalha ele porque ele quer descansar. Eu acho nada mais justo do que... Ah, espião me matou. Eu não acho nada mais justo do que deixar ele descansar. Porque o cara trabalha o dia todo, mano. Acorda 4 horas da madrugada pra ir trabalhar. E chega às 6 da tarde. Trabalha e chega cansado. Então, né? Melhor deixar ele descansando do que atrapalhá-lo. Né? Então, live de noite esquece. Eu nunca vou poder fazer uma live de noite. A não ser quando eu tenha o meu... Meu quarto separado longe do meu pai, né? Porque o quarto do meu pai é do lado aqui. Então, não tem como fazer uma live de madrugada. Se não, eu jogava de madrugada. Eu queria jogar até de madrugada e tal. Ficava jogando até de madrugada. Fazia os bagulhos de madrugada aí pra vocês. Fazia tudo bonitinho pra vocês. Mas, é... Não é possível isso ainda. No momento, mas logo, logo vai ser possível. E tal. Logo, logo vai ser possível. Aí tem um espião aqui, mano. Espião aqui, mano. Bateu o espião na faca, rapaz. Bateu o espião na faca. Bateu o espião na faca. Mas, então, aí, quando eu puder, eu faço uma live de madrugada pra vocês. A internet tá ótima, cara. Eu tô gostando pra caralho da internet. Eu descobri que dá pra fazer... Streamar uma live com mais qualidade. Então, quando eu puder, eu vou streamar uma live com mais qualidade pra vocês. É... Só eu arrumar tudo certinho aqui. Comprar os programas. Colocar mais memória RAM no PC. Porque o... O... O caralho do... Do Action dá... No erro, quando eu vou streamar 720. Então, eu não consigo streamar 720 porque ele dá erro. Eu tentei várias vezes e ele deu vários erros, tá ligado? Muitos erros. Então, né? Fazer o quê? Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E participem lá da sala de inscritos no dia... Dia 26 às 4 horas da tarde, né? E é isso aí, né, frega? Você vai tá lá comigo, né? É nóis sempre. Eu vou tá lá... Eu vou tá lá, né? Eu não vou fartar porque... É, você tem que tá lá, mano. Eu vou tá lá. Eu vou tá lá. Eu vou tá lá porque eu tenho que tá lá. Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que quem assistiu a live da próxima vez eu vou fazer com mais qualidade. Eu falei pra vocês que foi uma bosta aquela live porque... Eu já sabia que ia ficar uma bosta por causa do que eu sabia que ia ficar. Então, foi uma bosta porque eu sabia. Mas é isso aí, mano. Falou pra vocês aí. Falou, frega. Valeu. Valeu. Até mais. Falou.